O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Alessandro Sandro Masola é um ex-futebolista italiano que jogou como meio-campista ou atacante. Presente na seleção italiana vice-campeã da Copa de 70, também é lembrado como filho do craque Valentino Masola, líder do grande Torino da década de 40. Sandro, por sua vez, destacou-se na grande Inter da década de 60. Defendeu apenas o clube de Milão em toda a carreira de 18 anos, sendo considerado um dos cinco principais jogadores da história interista e um dos 30 maiores jogadores do campeonato italiano. Ele é amplamente considerado como um dos melhores jogadores do futebol italianos e como um dos melhores jogadores de sua geração, devido à sua velocidade, criatividade e habilidades técnicas. Ele ficou na segunda colocação do Ballon d'Or de 71. Com a Internacional, ganhou quatro títulos da Série A, 63, 65, 66 e 71, duas ligas dos campeões da UEFA, 64 e 65, e dois mundiais interclubes, 64 e 65. Obteve também o prêmio de artilheiro da Série A, durante a temporada de 64 e 65, na qual também chegou à final da Copa da Itália. Com a seleção italiana, Masola também venceu a Euro 68. Além do vice mundial em 70, também participou da Copa de 74. Sandro Masola teve uma carreira marcada pelo grande peso do seu ilustre sobrenome sob a constante sombra do pai, mas a avaliação é de que conseguiu honrá-lo. Escutou tal opinião da estrela Ferenc Puskas, após marcar dois gols que fizeram a Inter vencer o Real Madrid e tornar-se pela primeira vez campeã europeia, em 64. Garoto, eu joguei contra o seu pai e você o deixaria orgulhoso. Pede minha camisa. Embora seu pai Valentino tenha jogado no Torino, Sandro Masola e seu irmão Ferruccio assinaram com o Internacional. Ao contrário de seu irmão mais novo, Sandro Masola passou sua carreira inteira com a Inter, jogando 417 jogos e fazendo 116 gols na Série A. Ele fez sua estreia na Série A, sob o comando de Elenil Herrera durante a temporada 60-61, juntamente com muitos outros jovens jogadores, contra a Juventus em 61, marcando o único gol de sua equipe em uma derrota por 9-1. Esta foi a sua única partida na temporada. Herrera foi contratado pela Inter um ano antes. Vindo do Barcelona, junto com ele veio o meio-campo Luiz Soares. A Inter de Herrera também contou com Tarcísio Burguich e Jacinto Faquete, o brasileiro Jair da Costa, Mário Corso como extremo-esquerdo, Armando Pichy como meio-campo central e Masola, que eventualmente jogou na posição de extremo-direito. Juntos, eles transformariam o clube na melhor equipe da Itália, Europa e do mundo nos anos 60. Essa equipe passou a ser conhecida como o La Grande Inter. Eles eram conhecidos por suas infames táticas de catenaxio, defensivas e capacidade de marcar em ataques rápidos e repentinos. Em 64, Masola marcou duas vezes para ajudar o Inter a vencer o Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 64. Ele terminou o torneio como artilheiro com sete gols. A Inter ganhou o título europeu novamente na temporada seguinte batendo o Benfica no final. A Inter foi eliminada nas semifinais da Liga dos Campeões durante a temporada de 65-66 pelos eventuais campeões Real Madrid. Já na temporada 66-67, a Inter chegou à sua terceira final da Liga dos Campeões, mas perdeu por 2 a 1 para o Celtic, Masola fez o gol da Inter em um pênalti. Masola também ganhou duas Copas Intercontinentais consecutivas com a Inter em 64 e 65 e chegou à final da Copa Itália de 64-65. Ele chegou a mais uma final da Liga dos Campeões com a Inter em 72, mas perdeu por 2 a 0 para o Ajax. Em 71, após o seu último título da Série A e suas performances na Europa, ele ficou em segundo no Ballon d'Or, atrás de Johan Cruyff. Este foi o mais próximo que ele chegou a ganhar o prêmio e a primeira vez que ele foi selecionado como finalista. Masola se aposentou do futebol profissional no verão de 77, tendo sido capitão da Inter Inter desde 70 até sua aposentadoria. Masola jogou 70 vezes para a Itália entre 63 e 74, marcando 22 gols. Sua estreia foi contra o Brasil em 63, quando ele tinha apenas 20 anos. Depois, ele participou de duas edições da Copa com a Itália. Sua maior conquista, na Itália, foi quando a Itália venceu o Campeonato da Europa de 1968 em casa, sob o comando de Ferruccio Valcareggi. Masola foi nomeado como membro da equipe do torneio por suas atuações. Ainda participou da Copa de 78, mas a Itália foi eliminada na primeira fase do torneio. Depois de se aposentar, Masola ocupou um cargo executivo na Inter, entre 77 e 84, depois no Gênova. De 95 a 99, ele voltou a trabalhar no Inter como diretor esportivo, antes de ser substituído pelo ex-jogador e companheiro de equipe Gabriele Oriali. De 2000 a 2003, trabalhou como diretor esportivo de Torino. Masola é atualmente comentarista da Raí Sport. Ele foi o comentarista das finais da Copa de 82 ao lado de Luíde Colombo para Tele Monte Carlo e da final da Copa de 2006 ao lado de Marco Sivoli para a Raí, ambos vencidos pela Itália. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores da história da Internacional, E para finalizar o seu trabalho, seguem algumas de suas conquistas individuais. FIFA 11, 1967 Ballon d'Or, segundo lugar 1971 Hall of Fame do futebol italiano, 2014 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.